O Sushi Fingido Vamos fazer sushi fingido. Não é o sushi que nós estamos habituados a ver nos restaurantes japoneses, mas é muito mais fácil de fazer e é ótimo. Faço variedíssimas vezes e fica maravilhoso. O sushi fingido é feito com pão de forma sem kode. Então nós pomos na tábua e com o rolo da massa vamos amassar o pão. Vamos pôr queijo de ervas. Este é queijo de alho e ervas. Também podem fazer o queijo em casa. Compram queijo creme ou queijo fresco. Depois picam o alho. Juntam ervas. Põe antes, por exemplo. Vou tirar esta parte. Vou parti-lo a meio. Mais ou menos a altura do pão. Eu costumo parti-lo, descascá-lo assim. Ao longo dele. Deixe ficar sempre um bocadinho da casca. Para se tornar mais digesto. Dizem que ajuda a digerir. Ele fica acima. Até fica bonito. Agora a manga. Vou descascar a manga. Vou cortá-la às tirinhas. Temos a manga, temos o pepino, temos o queijo e volta o salmão. Então agora vamos pôr. Depois pômos um bocadinho de pepino. Manga. E agora... E agora... É só enrolar. Isto está um bocadinho demais. E agora... Basta partir. Com cuidado. Está-se a desfazer. O cebolinho. Fresco. É tão bom. Sempre na mesma direção. O cebolinho é importante. Para que ele fique bem bonito. Para que ele fique assim com umas roselinhas lindíssimas. Pronto. Tem o sushi fingido feito. Podemos pôr ali para provar. Podemos pôr ali para provar.